O filme já é um filme bastante complexo, como foi mostrado também no filme, vocês viram a enorme quantidade de doenças em que a maconha pode ser utilizada como terapia. E eu trabalho mais ou menos com isso, sou estudante de doutorado na Universidade Federal de São Paulo, trabalho com uma possibilidade terapêutica da cannabis, de um dos canabinoides, dos mais de 100 fitocannabinoides presentes na planta, trabalho com um deles na terapêutica do alcoolismo, uma dependência de drogas. Então, para vocês verem o quão paradoxo e o quão complexo é o assunto, existem canabinoides que podem ser utilizados para tratar outros tipos de dependência. Então, além disso, além da esclerose múltipla, da náusea e vômitos causado pela quimioterapia do câncer e da AIDS, além das dores neuropáticas, que já é uma prescrição feita para esse tipo de doença em países como Espanha, Reino Unido, Canadá, 15 estados, 16 estados americanos, o Texas foi o último, mas a gente não ouviu, sei, está regulamentando cada vez mais países e estados americanos, o principal, que eu acho que é um dos mais controvérsicos que eu queria trazer para vocês aqui é o caso do câncer. Então, câncer, sei lá, o senso comum diz que a maconha causa câncer, fumar maconha causa câncer. Então, talvez o que causa e o que possa vir a causar, que não tem um estudo que comprove isso ainda, o ato de fumar a maconha, usar a maconha da maneira fumada, a maconha em si. Então, teve um pesquisador, que a sua tese de doutorado na Unifesp, ele pesquisou os carabinoides e o câncer, qual a relação deles. E ele fez um estudo de meta-análise, uma revisão sistemática, seguida de meta-análise, de diversos estudos na literatura que relacionavam maconha, câncer, carabinoides e câncer. Ele encontrou que os carabinoides utilizados tanto em culturas de células como animais ou animais, ele encontrou que alguns, na exceção da carabinoide, eles possuem um contrário do senso comum. Eu imagino que é a maconha causa câncer, ou seja, é uma coisa que protege a criança. Ela tem efeito antitumoral, ou seja, ela inibe a formação de células tumorais. Ela tem efeito antimetastático, ou seja, ela inibe que essas células desse tecido desorganizado se espalhem pelo corpo e ela tem um efeito antiangiogênico, ou seja, ela inibe a formação de novos vasos que vão irrigar e alimentar esse tecido. Então, ao contrário do que o senso comum pensa, a maconha é antitumoral, anticancerígena. Além disso, eu vou falar um pouco da minha pesquisa, o nosso grupo trabalha com transtornos mentais e cânibis, tanto em pesquisas pré-clínicas com animais, como também em desenvolvimento de pesquisas com pacientes. A pesquisa mais famosa do nosso grupo, do professor D'Artil Xavier, que ele sugeriu, na verdade foi um relato que os próprios pacientes trouxeram para ele, e ele resolveu tentar fazer esse estudo no qual ele sugeriu que usuários de crack, quando sentissem uma forte compulsão pelo uso do crack, que eles utilizassem maconha. E, para surpresa, dos 50 pacientes envolvidos no estudo, 68% se livraram do crack, em um ano, pararam de usar o crack, e, desculpa, em 3 meses, e pós um ano de estudo, 80% desses indivíduos também abandonaram a maconha. Então, por isso, a gente tem uma linha de pesquisa no laboratório que estuda o efeito da maconha nas dependências de outras drogas, como crack e álcool.